O movimento vai aumentar a partir desta tarde, pra quem consegue viajar e pode, nas estradas da nossa região, vai aumentar o movimento. Vamos ver como está o movimento agora na Castelo Branco, KM75. Alô, Basílio Magno! Vai viajar, Basílio? Não, né? Você vai trabalhar. Boa tarde! Olá, Barazão! Boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo. Ah, nós não viajamos, nós trabalhamos, fio. Estou aqui ao vivo no sistema Castelo Raposo, especialmente, Barazão, na rodovia Castelo Branco, KM75, em Itu. Olha aí, Serginho Sacaemura já mostrando ali o fluxo de veículos, ali na aproximação do pedágio, o sentido capital, a gente vê que aumentou até um pouco mais a movimentação de carros. Temos, no sentido interior também, muitos caminhões passando por aqui, porém, Baraza, ainda não temos aquele volume que deve ser esperado aí pela concessionária que administra a rodovia. Então, por enquanto, o motorista não enfrenta lentidão. Apenas no sistema Castelo Raposo, a expectativa da CCR via oeste é que o fluxo seja de 639 mil veículos. Durante todo o feriado, a Agência de Transporte do Estado, a TESP e a Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive, por meio aí das câmeras instaladas no sistema Castelo Raposo. Lembrando que está em prática, nas estradas, a operação especial do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que foi implementada pelas concessionárias que administram as rodovias que cortam as cidades da região. Essa operação, inclusive, foi implementada a partir já da meia-noite. A previsão é que, neste sábado, o fluxo de veículos deve ser maior das 7 da manhã ao meio-dia. Então, para você que está ligando a TV agora, olha só, hoje a previsão de movimentação aqui, intensa na rodovia, fluxo maior das 4 da tarde até as 8 da noite. Então, assim, evite pegar estrada neste horário. No domingo e na terça, o tráfego de caminhões, isso é importante, estará proibido na rodovia Castelo Branco, no sentido capital, entre as 2 da tarde e 1 hora da madrugada. Para você que também vai pegar a estrada, principalmente a Raposo Tavares, é importante lembrar que os motoristas devem ficar atentos ao seguir pela Raposo na região do bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, pois há estreitamento de pista no quilômetro 89-600. A interferência é necessária para as obras de duplicação da rodovia que estão em andamento. Então, por enquanto, a estrada está cheia, porém, o motorista não enfrenta lentidão, fluxo pode aumentar a partir das 4 da tarde. Olha, caso o usuário precise de auxílio, pode entrar em contato no telefone 24 horas da concessionária. Anote aí 0800 701 5555. Boa viagem, evite aglomeração, se cuide. Não é isso, Barasa? É isso, Basílio. Isso mesmo, Basílio Magno. Olha, realmente, parece que é um movimento meio que do horário, não é? De sexta-feira aí, como você está aí, mas já está aumentando. Agora, o que eu queria dizer, viu, Basílio, é que para nós, para quem é da nossa região, o que interessa é o lado dos carros que estão indo para lá, né? Porque lá é sentido capital, sentido praia. Aliás, daqui a pouco eu vou falar da praia. Fica aí, sentido praia aqui, ó, do lado de cá, os caminhões, carros que estão indo, é esse o sentido que interessa para a gente, né? E pode acontecer de trânsito pesado, claro, a partir de hoje à tarde. Para quem vai, que sai aqui da região e vai, a volta na Castelo Branco vai ser menos pior, porque, na verdade, é sentido contrário. Vai estar todo mundo que vem para cá de turista indo embora e o sentido interior vai estar mais livre. É isso aí. De qualquer forma, obrigado, Basílio, pelas suas informações importantes.